Nesse vídeo, eu vou compartilhar uma postura de Partner Yoga que pode ajudar bastante com as dores na lombar. Inspira fundo e vai com o cotovelo direito no chão e ao mesmo tempo vai soltando o corpo lá pra trás. Procure se sentir relaxado, com o corpo solto, sem tensões. Pode permanecer de 5 a 10 respirações aqui, respirando profundamente. Para voltar, leve o braço esquerdo em direção ao braço direito e vai retornando ao centro bem devagar, já se preparando pra começar o outro lado. Inspira e leva agora o cotovelo esquerdo no chão do lado esquerdo. Solte o corpo mais uma vez e relaxe. Perceba se precisa fazer algum ajuste na postura e faça o se necessário, lembrando que aqui a ideia é relaxar. Retornamos, levando o braço direito ao braço esquerdo e voltamos bem devagar até o centro. Então, agradecemos o nosso parceiro e agradecemos por essa conexão com o momento presente. Namastê!